É uma série de absurdos Que leva o Peter ao monarquital Que não acho problema o cara estar lá no monarquital Não é isso, não é tipo Ah, eu queria estar ou coisa do jeito Ah, eu acho que não deveria ser o Peter, tinha que ser outra pessoa Ah, não tinha que ser o Neiman Não, foda-se esse ponto O que eu digo é que o absurdo é Um cara vai lá e se diz o representante das ideias libertárias Mas a última coisa que o cara faz é isso E toda a galera que é colaborador do Visão Libertária Em vez de se pronunciar sobre o assunto Não se pronuncia Fica quieto sobre isso Você pergunta, pera, o que está acontecendo? Por que o movimento libertário é cheio de bundão? Por que é cheio de pessoa que foge Porque tem um cara que tem inscritos no YouTube Um famosinho falou uma coisa E o cara, sei lá, vai dar bando à comunidade dele Por que tem gente assim? E outra, que é a pior parte Por que canais maiores do que eu, que tem Por que canais maiores do que eu Não escancaram isso? Não escancaram isso Cogs não vai fazer, Cogs é bundão Ah, por quê? Porque o Peter apoia ele politicamente O Cogs não vai cuspir no prato que come Todo político é assim Ele vai pegar e abandonar os princípios Vai abandonar a moralidade Vai abandonar qualquer coisa Se é capaz o Peter pegar e se dizer Por um aborto O Cogs vai lá e passar um paninho A gente já sabe isso O Cogs está preocupado com voto Não com a verdade O V que o Cogs gosta é de voto E aí tu pensa Ah, o raid Tão sujo quanto Se não até pior Porto parou de fazer vídeo Beleza Porto até tem um bom argumento Mas daí tu vai vendo Cara, o que sobra? Outros canais aí quietos Teve gente que até comentou Mas não teve alcance Infelizmente esse é o caso E a galera que poderia pegar E fazer alguma coisa contra isso São os produtores de conteúdo Que poderiam pegar e fazer alguma coisinha Poderiam mexer em alguma coisa Poderiam, sei lá Mandar a real Digamos assim Dar um choque de realidade nele Não fazem Porque assim, ó Cara, vamos supor Vamos supor um momento Que daí o pessoal pega E para de produzir conteúdo libertário No visão libertário O que o Peter vai fazer? Ele vai tentar manter o negócio? Ele provavelmente não vai voltar atrás Ele não vai dar um passo para trás E dizer Não, não Vamos ser libertário agora sério Vamos virar libertário sério Não Ele provavelmente vai fazer o que? Ele vai mudar de tema Vai mudar de público Opa, o público libertário não me serve Agora vai virar visão Bolsonaro Visão Brasil Uma coisa do gênero, sabe? Imagina assim E vai tentar apelar para o novo público Se o público atual dele não serve Mas o problema é justamente esse O pessoal não se coordena O pessoal está sendo bundão Eu estou aí avisando, criticando Daí o pessoal fica ofendido Porque eu critiquei É tipo, eles estão tão ofendidos Com o Peter se dizendo Ou representando o libertarianismo E defendendo isso Defendendo todos os absurdos Vejam a live para vocês entenderem Eles não acham isso absurdo Eles acham absurdo O fato que eu aponto que é um absurdo Esse é o absurdo Entende? E Infelizmente é isso Infelizmente é isso Eu cobrei o posicionamento público da galera Óbvio Cobrei até dos ex-colaboradores Por qual motivo? Vamos ver se a galera vai pegar E postar alguma coisa Eles têm público Muitos ex-colaboradores Criaram um canal ali Criaram uma presença No Visão Libertária E daí criaram um canal Standalone E depois saíram no Visão Libertária E ficaram no canal Por que essas pessoas não se pronunciam? Muitas das pessoas pegaram E são brigadas com o Peter Foram bloqueadas por ele Discordam dele Se dizem libertárias E não concordam com ele Por que que a galera É tão Bundona? Por que vê que tipo Ah, uma hora Passa a vibe dele E a gente, sei lá Faz mais conteúdo Ganha mais view É isso? Porra, cara Que falta de integridade é essa? Os caras fazem tudo pro view Topam tudo pro view Por que que a galera não pega E foca no que realmente importa? Por que que não foca em, sei lá Vamos construir um público Sei lá, orgânico aqui Não vamos pegar a galera lá Do Visão Libertária Que pode acabar sendo Um bando de bolsonaristas E tu não se permite pegar E falar muitas coisas Que tu pensa Porque esse Ai, se eu falar Daí meu público Eu penso que tá na telha Foda-se Dá pouco view Dá muito view Pouco me interessa Eu tô aqui É pescando gente decente Eu não tô aqui buscando Uma legião de idiota Pra concordar comigo Obrigado 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 Obrigado